E você vai terminar? Aí, eu quero ver, eu quero ver Aê, pode pá, pode pá Eu fico focado pra assassinar Sofia Com pensamento raro igual de filosofia Hoje eu vim depositar toda a minha energia Por isso você tá em choque quando eu mando a poesia Eu entendo que a filosofia é simplesmente baseada em pensamento Isso aqui não é uma batalha de flow, é a capela, é uma batalha de argumento Você entende o que você tem que fazer de improvisação? Não precisa ficar puxando flow onde não existe, só basta você ter dicção Mas seu argumento não tá concreto, não tá cheio Eu tenho um argumento, você vive de devaneio Mas é desse jeito que eu faço discessão Entendimento que eu passo é pra além da dicção E desde quando ter devaneio é uma ideia errada? Realmente eu sou uma sonhadora, tô fazendo meu sonho Compando tudo aquilo que eu tenho Tô sonhando acordada E é dessa forma, mano, que eu poderia escrever um livro Tô sonhando acordada, pois eu sonho toda vez que eu vivo aquilo que eu rimo Mas eu sou um MC, um mestre de cerimônia De tanto pensar no meu sonho, hoje eu sofro de insônia Mas é desse jeito, parceira Eu tô fluindo, eu que tô realizando ele dormindo Então fica dormindo pra você ver se alguém não chega e passa na sua frente Honestamente, quando você tá sonhando alguma coisa, você tem que ser mais consciente Tem uma parada que eu tenho que te falar Que honestamente, você deve estar de patifaria Você tem que entender que não basta você sonhar Você tem que realizar seu sonho Basta suas pernas pra você ser correria Eu sempre corri com as minhas próprias pernas Minha mente tá acordada, Manuela, não hiberna Eu sei do meu lugar e o meu papo não é escroto Eu sei do meu lugar, mesmo que seja distante do topo É, até entendi o que você falou Mas eu vou ter que te contrariar Do que você tá falando sobre correria e te correr com as próprias pernas Honestamente, eu vou discordar Sabe por quê? É muito fácil, você tá no playground Você tá dormindo desde o momento que você mandou a primeira rima desse round Barulho Essa bota fica muito distinta Caralho, não é moral, parça O que tá acontecendo com você, Manuela? Barulho para quem visou nas imas de Rimari Quem pensa ao contrário, vote em Sofia Sofia, 1 a 0 Cola para cá, Refel Cola para cá, raridade Não pega pesado não, hein Silêncio aí no recito Rapaziada, silêncio Todo mundo fica ligado Que agora eu vou rimar com o Modex duplicado Vou ser sincero Sem Lero Lero Eu descobri que é possível Modex 2.0 Não é 2.0 Você não entendeu Que agora eu faço rima improvisando É 4.0 Explodindo sua cabeça Eu sou uma areia na sua frente Por isso tô acelerando E você pode até falar que é Modex Só que você não entende Tocando a boca com durex Só que aí, não vai ter erro Vou mandar na sessão Você é igual uma areia, seis caneco Só vive manutenção Manutenção, pode pá Já me calaram várias vezes E agora eu vou explicar Fiquei calado, criado o mundo Então pode pá Agora eu tenho espaço de voz E você não vai me calar Você sempre teve espaço de voz A diferença é se eu pôr É falar o que você quer Se não gostar, você depôr É falar o que você quiser E você não ser são relatores Se falar, vira x9 E não passa de redator Só que x9 que eu gosto É carnaval O truta Na batalha você tá de brincadeira Eu não vou calar a boca com durex Porque eu tô isolando Minha caminhada E não tô correndo na esteira Então não vai com durex Vai com fita crepe Eu faço rap leque Não adianta trap Mas tá sabendo que eu te mato Aqui sem armlock Pra saber que eu sou a verdadeira essência Desse hip hop Mas não é só você Que é a verdadeira essência Até porque eu sou rua de quebrada Não é dois anos de história Muito menos doze Você não entendeu Que a minha vida escorre Nessa parada Hip hop Faz muito barulho aí Para o hip hop Faz muito barulho aí pro Goku Que pegou o chefe superior Muito barulho Para quem gostou das rimas de Refel Quem pensa o contrário Vote para a raridade Refel, Sofia Para a próxima fase Muito barulho para a raridade Que susto Que susto